A coisa mais assustadora sobre você com base no seu signo. Aries, você está sempre pensando na morte. Você fica se perguntando o que aconteceria se você se jogasse na frente de um carro ou se você estivesse em alta velocidade e os freios parassem. Ou seja, você está preso na morte. Touro, você é um perseguidor. Você fica o dia inteiro stalkeando aquela pessoa. Se essa pessoa aparece na foto com outro alguém, você vai vasculhar a vida dessa pessoa e tornar a vida dela um inferno. Gêmeos, você é um mentiroso habilidoso. Você pode criar histórias fora do comum e mesmo assim as pessoas acreditarem em você. Às vezes você faz isso só por diversão. Câncer, você é louco. Você namora com alguém e ela se torna o seu tudo. Se ela usar-te e deixar, você vai acabar com a vida dessa pessoa. Leão, às vezes você imagina o seu próprio funeral. Você fica se perguntando quem apareceria primeiro, quem choraria mais por você. É uma fantasia doentia que faz você se sentir.